Música Nossa equipe, ela era muito passiva na hora de fechar os negócios. A gente tinha orçamento, o orçamento dela era enviado ao cliente, mas na hora de fechar o negócio faltava sempre aquele umzinho, entendeu? Nossa empresa não estava conseguindo chegar nas metas, de estar sempre um pouco abaixo, sempre um pouco abaixo, estava difícil, estava ali no ponto de equilíbrio, um pouquinho abaixo. Foi por isso que nós resolvemos tomar uma atitude. Na tua apresentação eu senti que era aquilo que a minha empresa estava precisando, porque era um curso de vendas, era um curso de como se impulsionar na frente do cliente, como que eu me porte com o cliente, como que eu negocio um pacote, para não deixar o cliente dominar a situação. A gente tinha que estar no controle. O curso ele é muito dinâmico, ele é muito prático, então isso ajuda muito. A minha equipe é a primeira vez que participa do treinamento de esporte. Então a gente está sentindo muito a vontade e eu sinto a cada dia, a cada aula nova, eu sinto que a equipe ganha um fôlego a mais, ganha uma experiência a mais e fica mais segura. Está acabando aquela insegurança de ter medo do cliente. Não, nós temos que negociar com o cliente. Então a minha equipe, ela começou a assumir o controle das propostas, das vendas, entendeu? Foi isso que aconteceu. Você vai melhorando a sua conversa, a minha equipe vai ficando mais segura, as coisas vão acontecendo. Esse mês passado, eu consegui bater a nossa meta. Passamos uns 50% com a nossa meta pessoal. Foi isso. Foi para festejar, mas é muito tempo que não acontecia isso. Toda empresa, ela tem que ter um estudo para a gente comercial bom. Não existe empresa que não tiver vendas. Eu recomendo esse curso porque é um curso dinâmico, é um curso muito prático. A pessoa que passa, o brasileiro que passa isso para a gente, passa com muita propriedade, muito conhecimento de causa e a equipe se motiva, sabe? É um negócio contagiante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí